As principais atrações em artes visuais, cinema, teatro, música e outras áreas passam pelo Estação Cultura, uma produção local da TVE do Rio Grande do Sul. Pois Estação Cultura está em novo horário, de segunda a sexta-feira, ao vivo, às duas da tarde, com reapresentação às 15h para uma da madrugada. Não perca! Tchau!